E o contra a Argentina, o time da Lowkey vem à esquerda, Pizzalova, Oli, Feste, Honorato, Muriz e Lico. E à direita, Issuros Gaming, TDX, Kaisak, Máximo, Beast, Ludwig e Jain. Vamos lá então, o ataque da Issuros saindo no seu 3-3 com o Zenyatta, aquele 3-3 padrão. Para esse ponto é muito mais interessante do que composições com para, composições diferenciadas. Mas a Lowkey mais ou menos, ou melhor, exatamente com a mesma composição, já dá melhor ali para o máximo. O Feste tenta voltar para a briga, não consegue, está fora de posição. E agora? O Máximo faz bom abate em cima do Muriz, a gente vai vendo o Lico com a briguita, consegue o Mangual, bate na cara, tira o Mecha do Beast. A equipe da Issuros vem melhor agora no primeiro ponto, já consegue conquistar o ponto, empurrar a Lowkey para fora. O ponto está na mão da Issuros Gaming. A Issuros agora vai ter que controlar tudo isso aí, o Beast está fora do seu Mecha, a gente acompanha ele na minitira, é claro. E justamente por isso vai se posicionando mais atrás para voltar ao seu Mecha, o que é bastante importante. E o Ludwig com mais a metade de vantagem do seu surto de Gravton em relação ao Muriz, mas é o Feste que brilha e elimina o Beast antes dele voltar para o seu Mecha. A Lowkey esperou o Beast ficar na bacia da alma e aí eliminou ele com um tiro para a gente do Feste muito bem executado, o que força a Issuros a recuar mesmo na vantagem do surto de Gravton. É, a gente vai vendo ali um avanço da Issuros parado, o Lowkey respondeu, o Olho já tem Suprema, já tem Transcendência, o Feste já tem o Avalo Terrestre e o Máximo também. Vem Antandro pela esquerda, surto de Gravton do Ludwig jogado, não pegou ninguém esse surto de Gravton! Enquanto do outro lado o Avalo Terrestre tendo a parar, a Transcendência responde, surto de Gravton simbolido, o Beast joga bem de D.Va, pega o surto de Gravton do Muriz. Enquanto isso, você vê o Muriz na tela, está super carregado, explode o honorato! Um duplo abate para ele, D.D.X. e Ludwig abatidos, Máximo entra também na conta, o Beast é retirado do combate e a Lowkey mantém o ponto sob controle. É uma briga que tinha como principais habilidades Supremas os surtos de Gravton de ambas as equipes, o do Ludwig foi fedorento, como você diria, e o do Muriz foi engolido pelo Beast, que aparece muito bem. Agora o honorato fazendo a diferença, o Beast por ter morrido mais cedo ainda não tinha sua autodestruição para utilizar no combo com a Issuros. Yellowkey, mesmo que não tenha tido a oportunidade de combo, pelo menos com a autodestruição do honorato na retaguarda, quando o time adversário não tinha mais recursos para poder se segurar. Barreiras de som da Issuros. É, agrupar, utilizado, barreira de som, eles vão para cima, olha a esculachada agora do Peter para segurar, esse mecha que explode, não pega ninguém, o Fast lá dentro, uma bala terrestre, pegou o surto de Gravton, farmado de novo, rapidíssimo, o Muriz nesse farm de surto de Gravton. O Fast consegue uma bate em cima do Kaizak, virou para cima do bicho, o Mangual do Lico canta, a Issuros tenta entrar no ponto, mas é rapidamente respondida, rapidamente abatida, 92% do Tonelo, não vai dar para a Issuros voltar. Era o surto do Lico que tinha que entrar, era a Issuros buscando a sua última luta, agora já encontra o último integrante, é o Jay, será que pisa? A prorrogação está ativada, mas quem é que está lá da Issuros? O time pode estar inteiro, mas como é que eles têm controle desse ponto? É difícil. O Muriz faz bom abate, pegou o máximo, eles vão para cima, vem o Muriz nas áreas, segura o dedo, derrete, engoliu o surto de Gravton do Lune, pegou no rato! A Loki vem jogando bem demais, vai derrubando isso nos 1x1, pegando o abate agora em cima do Jay, que tentou voltar no Raymond, 1x0 em Oasis para Loki! E 1x1 no saldo de surtos de Gravitons engolidos por ambos os times, o Norato sabia, de certa forma, que a única chance e a única possibilidade da Issuros tentar se reagrupar no ponto e se reestruturar, era o surto de Gravitons, estava esperto, mandou a sua matriz, conseguiu impedir essa ação do Ludwig, e a Issuros, que já estava no desespero nesse último ponto, ficou mais no desespero ainda, porque viu o objetivo sendo capturado pela Loki, e como eu disse, naquele mapa é bem comum você utilizar composições de 3x3, talvez até mesmo uma sombra se a Loki quisesse, porém não foi a escolha que eles fizeram, a Issuros viria mesmo com esse 3x3, e é um mapa interessante porque o único terreno elevado grande que dá para ser explorado é à direita, ou então à esquerda, dependendo ali de onde você estiver, mas é aquela parte plana, depois as escadas, e se a sua sombra jogar de lá, ok, mas se o time adversário souber disso, talvez fique um pouco mais fácil de você cancelar uma boa movimentação e uma boa ação da sombra adversária. Por conta disso, ninguém escolheu composições com DPS, mas agora sim, a Issuros vai para o 3x3, e a Loki traz a sua fara sombra tão conhecida com o Fast de Winston e o Honorato com a sua diva. É, vamos para o jogo agora, o Murice já está ali avançado, e aí? O hack vai vir? Não, recua a Issuros Gaming, vai trocar composição, o ponto já vai ser liberado, já vai ficar para a Loki Sports. O Murice já vai tentando apertar o time adversário, já chega a 30% da sua Suprema, o Lico vem com 22 e olha como a equipe da Loki também volta para trocar composição. E a Loki sabendo que a Issuros iria trocar de composição, ficou muito na cara que eles iriam fazer isso, também faz essa troca para trazer o Reinhardt e manter, no caso, a sombra do Murice, que já está com 50% do seu pulso eletromagnético. E aí, Issuros, com esse Winston, talvez não tenha tanto espaço para trabalhar. A mesma coisa com o DPS, que esperava sair da sombra, ainda vai ter a utilização dessa Moira de maneira efetiva, se quiser, só que a Moira contra a composição de Zenyatta, contra a composição de Reinhardt, acaba não sendo tão boa assim, até tem mais espaço para jogar a Issuros, e por isso eles trocam para o DDX de Ana e volta o máximo para o Reinhardt. Agora, todas essas trocas da Issuros só foram feitas porque eles não mandaram alguém para ver a composição adversária. E a Loki ganhou vantagem de terreno, a Loki ganhou vantagem de posicionamento, a Loki ganhou vantagem de Suprema, o Murice está quase com pulso e a Issuros nem brigou ainda. É, vantagem é muito boa para a Loki, a gente vem acompanhando, o Ludwig vem trazendo ali junto com as áreas da equipe da Issuros Gaming. O Fast está na tela agora, o Reinhardt, ele consegue o abate em cima do Zenyatta, o máximo PH2 da equipe da Loki já nesse combate, consegue o abate em cima do Murice, tirou o honorato da luta, enquanto o Fast recua, segura o escudo. A Issuros tem vantagem, tem uma a mais para lutar, vem o Ludwig, recebe o agordomamento da briguinha do Lico e já recua o Lico. O posicionamento da Loki ainda está dentro do ponto, 50% do ponto já carregado para a equipe da Loki Sports. A Issuros Gaming vai conseguindo o abate, após o abate, apagou a luz, estimulado o máximo, balança a marreta, a bala terrestre do Fast para ver se para o Ludwig, faz o abate em cima do Fast, a transferência como resposta do Ole, a bala terrestre agora do máximo, abraçou as áreas, levou para passear, balançou a marreta, pegou o honorato, fez o abate, a sombra saiu dali, o ponto ainda contestado, Loki vai ganhando muito tempo, Tonelo. E o máximo joga bem demais e principalmente DDX, não foi pego no pulso eletromagnético e conseguiu estimular o Serenheart para que ele eliminasse alguém no início da briga e ok, recebeu a bala terrestre. Poderia ter sido pior se o Fast conseguisse a eliminação, mas o Ludwig estava esperto, jogou a bolha em quem estava sendo perseguido na investida e conseguiu eliminar o Fast antes dele completar a sua investida de Reinhardt, o que fez muita diferença. E a Issuro só conseguiu essa vantagem agora, porque lá de início, há duas brigas atrás, o máximo eliminou o Muris antes do pulso eletromagnético e isso foi muito importante. Já teve agora o sulto de Gravitons do Ludwig, já são dois, a Loki Sports não tinha supremas de suporte para contestar e essa briga da Issuro vai ser uma vitória fácil para eles. É, foi um belíssimo sulto de Gravitons, pegou toda a Loki, ficou fácil, o máximo balançou a marreta, aquele agachamento tático foi quase ali. É difícil isso aí, porque com essa armadura pesada é complicado. É, é isso aí, a Issuro conseguiu a vitória, pegou o ponto, 50% para a Issuro Gaming, tem quatro supremas para poder utilizar na próxima luta, mas do outro lado já tem o sulto de Gravitons do Honorato, eles já podem, aí vacilou, hein, Jem? E o Molli, vacilou, morre cedo, foi o primeiro a morrer nessa luta, o Murisa aproveitou e tirou a briguita. Olha só o fake, o máximo estava ali escondido no canto, conseguiu um bom abalo terrestre, resposta rápida, o Honorato avança, vai tentando o abate, o olho está solto, se o Zenyatta do olho está solto, os abates acontecem. Eles vão esculachando, indo para cima, vem Loki, vem tentando pegar os abates, TDX consegue tirar o olho no combate, o Feste está sozinho ali no meio, alguém precisa ajudar o tanque, chegou o Lúcio, segura o Feste vivo, a equipe da Loki ainda viva dentro do ponto, espera o Honorato voltar, porque ele não utilizou o sulto de Gravitons. E aí, Suros, pelo menos se manteve viva, está controlando o ponto, tentando contestar o máximo possível para chegar no 99, esperando todo mundo voltar ao Riste, quem tinha auto-destruição, não vai ter mais, porque foi hackeado, e agora o sulto pode ser vitória da Loki. O Honorato faz o belíssimo sulto, faz dois abates do Lico, tira o Zenyatta, o DTX do combate, o máximo cobra, tira o Lico dali, a Suros perde dois suportes, tem que recuar, o Muris tira o Mega do Beast, vai tentar o abate para cima da mini-diva do time aniversário, eles conseguem tirar a Suros do ponto, o ponto vira no 99%, volta para a mão da Loki. E a Suros não conseguiu carregar praticamente nada, ficou próximo de todas as suas supremas, claro, terão para a próxima luta, mas não logo de início, talvez. e talvez consigam um combo de Surto de Graviton, junto com a auto-destruição do Beast, que não foi utilizada, talvez queiram esse abalo terrestre, junto desse combo, para realmente finalizar, uma vez que eles só precisam de uma briga, mas o Muris, com o pulso eletromagnético, consegue hackear todo mundo, e acabar com a esperança da Suros. Olhe no Muris, porque ele pode dar essa vitória para Loki agora. Lá vem a Sombra, vai jogar o teletransportador para trás, pegaram ele no Surto de Graviton, e ainda segura, a bala terrestre, o FESTE! O monstro, o FESTE! RESPONDE MAXIMO! A esculachada para segurar, a granada jogada, o Norato caiu, o Pizza consegue fazer o Milag, o FESTE ainda está vivo, abraçou o Máximo, levou para o canto para tentar o abate, não caiu o Reinhardt, caiu o Reinhardt da Loki Esports, a Estoros vai conseguindo se segurar, 99 a 99, Evertime ativo na tela, o Jay vem balançando o Mangual, está ali dentro ainda o Pizza, fazendo o Milagre, ficando vivo, não sei como, o Raymond chega, todo mundo atrás do Rato, Ludwig também trouxe o Raymond, a Luisa pagou, pegou 4 da Estoros, eles vão para cima, o Jay faz um bom abate em cima do Lico, consegue o bicho tirar o Pizza, o ponto vira, está no colo da Estoros, entrou a Loki Esports, está ali dentro o FESTE, voltou na 3, será balo terrestre, todo mundo para o chão, abate em cima do Oli, que está no soldado, eles tentam pressionar o FESTE, caiu o Honorato, também abatido, e tudo igual a Quim Oasis, Ludwig, Máximo e DDX, estes foram os nomes, dessa última luta, que deu a vitória para a Estoros, iniciou primeiro, claro, com o Ludwig, num lindo surto de Gravitons, que pegou o Muris, e aí que está, o Muris percebeu, que a equipe da Estoros, estava rotacionando, por um outro lado, e ao invés dele ir atrás, e enfim, obviamente poderia ser pego, ele decidiu esperar no ponto, junto da equipe, para lançar o Translocador, e chegar por cima de todo mundo, com o Pulso Eletromagnético, mas a Estoros percebeu isso, talvez até na sorte, o Ludwig conseguiu pegar o Muris, que teve que utilizar um surto, ali, um Pulso Eletromagnético, na verdade, um pouco torto, no contraavanso da Estoros, mas o DDX estava esperto, conseguiu colocar o estimulante, no máximo, que respondeu muito bem, o abalo terrestre do Fast, com o seu próprio abalo, e mesmo, a reação do Pizza Lover, sendo rápida, para trazer a barreira de som, e ajudá-lo, o que, o controle da luta, já era todo da Estoros, o que o máximo, está jogando, ele e o DDX, é brincadeira, e mais, a gente está indo, no patch antigo, no ponto 33, e a Estoros, já começa, a utilizar mais, a Ana do DDX, que tem sido, uma peça importantíssima, nas brigas, e no confronto, em geral, a mesma coisa acontece, Estoros parte para cima, com uma composição, percebe a Farassombra adversária, agora sim, vão para a moira, pelo menos, tem o ponto, vão conseguir utilizar, a composição que eles querem, contra a Farassombra da Loki, nesse momento, quem manda estrategicamente, é Estoros, e aí Estoros, faz bom abate em cima do olho, o máximo, pulou para cima dele, com o seu Winston, tirou o Zenyatta, o Lico responde, tirou o Kaisaki do combate, a fara da Loki, está solta, não tem ninguém em cima dele, sem meca, já ativa do bicho, o Norato consegue bom abate, o Feste está ali no meio, no soco, vai repangalejando, vai derretendo o time adversário, vem o Winston da Loki, precisa de cura, o Lico faz bom abate, em cima do máximo, o bicho também abatido, vai caindo um por um, daí Estoros Gaming, o ponto vai ficar com a Loki Sport, é, não deu certo fazer essa troca, a DDX agora pega a sua coalescência, porém, não vai conseguir utilizá-la, não teria porquê também, pelo menos, contra a próxima briga, ou melhor, na próxima briga agora, contra a Loki, a Estoros terá essa coalescência, que é um dos maiores picos de poder, em composições com 3 ou mais tanks, até por isso que é utilizada, também para tentar atirar a Parasombra do ar, só que a Loki ganhou a primeira luta, e essa composição de Parasombra, quando ganha a primeira luta, é extremamente forte, só que o máximo já pega o Norato, o Lico tentou o bombardeio, não deu nada. É, e o Pizza foi lá, no meio do time adversário, e trouxe o Lico de volta à vida, olha só a Mercy da equipe da Loki, salvando esta fara, trazendo de volta para o jogo, aí, isso que faz boa luta, a DDX consegue a bater em cima do olho, a luz afagada, para tentar virar a luta, não deu certo, o Jay conseguiu pegar o Muris, o Bich está solto, tentando pegar a fara, do Lico, que vai tomando conta do céu, enquanto o Bich está dentro do ponto, o ponto vira, Tonelo, 38% para a Loki, aí, isso que consegue boa luta, e pega o ponto. E é sempre o máximo, com a primeira eliminação, é sempre ele lá, é sempre ele enchendo o saco, linda jogada também, o DDX, ajudando a eliminar o Lico, e principalmente o Jay, atordoando o Muris, impedindo o combo correto da Loki, que teve que começar com o bombardeio, sem uma grande defesa, Pizza Lover chegou para ressuscitar, ok, é uma jogada padrão, é normal essa Mercy chegar para ressuscitar, foi importante, mas o controle de área, já era todos os Aissuros, como eu disse, eles estavam jogando, com a composição que eles queriam, então, de certa forma, mandavam, esse repertório tático, mais uma vez, Massimo, agora é o meu amigo, para lá? O suco de gratos colocado, tem mecha para explodir, olha esse boop, foi um soco do Maximo, que arremessou a Loki, para fora do escudo, eles foram explodidos, pelo mecha do Beast, pegaram dois, Lico também caiu, abates vão acontecendo, aí Suros Gaming, com o ponto ainda controlado, a Loki Esports volta, e o Maximo troca, outra vez de tanque, por quê? Porque a Loki também, trocou a sua composição, exatamente isso Neves, a Loki trocou de composição, foi para o 3-3, ou melhor, 1-2-3, com a Sombra do Moris, o que a gente chama de Sombra Ghost, a Suros percebe isso, e mais uma vez, vai para o Reinhardt com o Ana, para poder parar um pouco, essa Sombra, para poder manter mais cura, no time adversários, para ter o estimulante, para tentar ganhar, esse ponto de ordem. E olha a esculachada, cinco pegos, nesse pulso eletromagnético, parou a Suros Gaming, a Loki veio para cima, faz o abate em cima do J, o Maximo também caiu, o Ludwig ainda tenta, farmar um pouco, antes de morrer, e abatido, o Norato na tela, derrete o bicho, o DDX também cai, todo mundo morre, no lado da Suros, o ponto vira, 84% para a Suros, volta para a mão da Loki Esports. E do que adianta, você colocar uma barreira de som, ali pelo Kaizak, se tem o pulso eletromagnético, do outro lado, para acabar com a barreira de som, não ficou com ninguém, ou melhor, não ficou ninguém da Suros Gaming, com escudo. E como é que você vai brigar, como é que você vai, ter um pouco mais, de sobrevida, para esperar, o silenciamento, do Moriz, e seu pulso eletromagnético, que é a Suprema da Sombra, acabar. Não funcionou, o ponto da Loki, voltou a ser, o que a gente está, filmado da Loki, e eles conseguem, levar essa briga para casa, só que ela é suros, se virou, o Abalo Terrestre está pronto, abraço! Mas pegou o Maxim, pegou o Viste, pegou o Lundi, aquelaquele Abalo, o Kaizak estava hackeado, o Olho faz bom abate, pegou o Maxim, o DDX abatido pelo Moriz, o Pizza vem, o Paul Jem, arremessado para fora, a Loki Sports, ganha esta luta, Tonelo. Aquele Abalo Terrestre foi por muito pouco, ele não foi cancelado, foi quase. A gente viu na tela, o Chaj pegando, mas o Abalo chegou a bater, a Marreta pegou no chão, derrubou três Aissurros. E não só o Abalo estava lá, mas o Moriz na retaguarda, fazendo muita pressão em cima do DDX, que a gente está apontando aqui, como um dos grandes nomes da Aissurros, 95%, o Moriz tem luz eletromagnética, pode ser visto, olha lá. Ele apagou, apagou a luz, pegou três, olha só o Olho, conseguiu um bom abate em cima do Jem, Olho está solto, é o Olho da Copa, pegou mais um, o Fast vem balançando a Marreta, pegou o DDX no combate, Overtime ainda ativa, a transcendência, para poder manter a Loki, viva e forte nesse ponto, vai caindo a prorrogação, não vai dar tempo de chegar, e é vitória da Loki, esportes em Oasis. Depois de um meio de ponto, muito displicente pela equipe brasileira, a Loki consegue voltar atrás, e se aproveita estrategicamente, das trocas de composição adversárias, e leva um a zero na série. E falando em troca de composição, aconteceu muitas trocas de composição, Tonelo, fala um pouco do que você achou sobre isso, foi no momento certo? Eu acho que pela Isurus não, eu acho que no segundo ponto, principalmente, eles cedem o objetivo para a Loki, ao mesmo tempo que a Loki também percebe isso, ali para mim deveria ter tido uma sombra, deveria alguém sair mais à frente, pegar a informação e ver, olha só, é Farisombra, então a gente não quer lutar contra Farisombra, ou então de 3-3 de Reinhardt, que acaba sendo bastante controlado, acaba recebendo muito dano de cima, é mais fácil da Farisombra ser emplacada quando você está com o Zenyatta e o Reinhardt na sua composição. Então ok trocar, não tem problema nenhum, mas por que não colocar alguém à frente, pegar a informação primeiro, ou então por que não já sair com a composição de Winston, que de repente volta mais rápido para trocar algo assim? Eu acho que no segundo ponto, a Isurus acabou demorando demais, a Loki não é besta nem nada, saiu na vantagem somente com esse xadrez inicial, e acabou conseguindo vantagem de território, conseguiu a primeira captura do ponto, conseguiu Suprema à frente, e conseguiu controlar bastante também esse ponto que a gente está vendo agora. Agora no terceiro objetivo, eu acho que não, eu acho que a Isurus teve uma troca mais interessante, mais coesa, com o seu plano de jogo, não queriam enfrentá-lo, o Key Sports no 1, 2, 3, trazendo uma composição com Moira e tudo mais, eu acho que foi uma troca assertiva, eles mostraram que a Ana Reinhardt, ou então até mesmo a Ana Winston, estava funcionando bem, então por que não ir para essa composição? Existia esse plano de jogo, eles realmente sabiam o que estavam fazendo, o problema é que a Loki não deixou a Isurus jogar, o DDX muito pressionado, o Máximo que estava criando muita jogada, continuou criando jogada, mas não teve sequência da Isurus, porque a equipe argentina não tinha muito o que fazer, e aí a Loki, embora tenha ficado displicente, por metade desse terceiro ponto, errando o combo inicial, começando o combo torto, fazendo o que a Loki normalmente não faz, parece que do nada, no meio do ponto, na hora de trocas de composição, vieram com um 3-3, ou melhor, um, dois, três, a sombra ali já até virou parte do 3-3, entre aspas, e aí sim começaram a controlar a situação, e eu gosto de ver isso, Ana, porque a Loki com isso mostra a experiência, se fosse qualquer time, não teria ganho esse ponto, já estaria tiltado, e perderia o segundo mapa, a Loki volta atrás, mantém a sobriedade do psicológico, encontra os erros, consegue consertá-los, e sai com a vitória. E Neves, você que é o cara dos predicts aí, já andou falando das suas expectativas, o que você achou desse primeiro mapa, era o que você esperava? Não, não era o que eu esperava não, Aninho, acho que a Isurus veio bem mais forte do que eu vi contra a Fury, a Isurus aprendeu, de semana passada pra cá, é um outro time que vai dar mais trabalho, do que eu achei que daria, pra equipe da Loki, mas a Loki, assim como o Tonelo disse, é muito sóbria, os caras são muito frios, eles conseguem se readaptar, e arriscam situações, que podem fazer a diferença, aquele abalo terrestre do Fast, é pra quem tem, é, muito tempo de jogo, e sabe o timing certo, a hora de colocar aquela marreta no chão, ele correu muito risco, de ser interrompido, se ele fosse interrompido, naquele abalo terrestre, a Isurus provavelmente, ganharia aquele ponto, e ele conseguiu bater a marreta a tempo, de colocar três últimos adversários pro chão, e aquilo ali fez diferença naquela última luta, muita experiência envolvida, e o jogo vai ser melhor do que eu imaginei. E o próximo mapa já apareceu na tela, e é King's Row, e Tonelo, a Low Kiss, a gente sabe que é uma mistura de dois times, da LFT, e da... Base. Da Base, eu ia falar BGH, BGH, antes da Base, Base. A Base tem um histórico meio negativo em mapas híbridos, e inclusive King's Row, você acha que o lado da LFT balanceia isso, e eles vencem o segundo mapa, ou a Isurus consegue levar o empate? Eu acho que a mente da LFT, passa por cima de todo e qualquer histórico, e o Sunnets foi um dos primeiros caras, a forçar esse time a jogar com 3, 4 DPS em King's Row, inclusive, se a Isurus sair pra defesa inicial, com o Reinhardt, tá de brincadeira com a minha cara, porque é muito provável que vai ter 3 DPS, a gente viu, não sou eu falando porque vi Scream, a gente viu, aconteceu na Contenders, o que a gente viu, eles também viram, e talvez tenham visto mais, então, não podem dar essa mole, não podem dar essa vacilada, e, de novo, eu acho que o Team Matei já era um grande técnico, com o Sunnets agora, que tem forçado muita composição diferente, imagino que, com certeza, essa junção passe por cima dos dados históricos, e o favoritismo permanece na low key. Bom, então, vamos assistir o segundo mapa agora, ao som de Neves e Tonela. Valeu, Aninha, muito obrigado, vamos juntos, você que está acompanhando, a Overwatch Contenders, manda o seu recadinho pra gente, na hashtag Overwatch Contenders, manda a sua torcida, manda toda aquela vibração, é Brasil contra a Argentina, mais uma vez na sua tela, estamos em King's Row, e a Isurus Gaming, vem pra defesa primeiro, a low key Sport se prepara pro ataque, e Tonelo, a low key vai vir com muito DPS pra cima da Isurus. Vamos ver se é isso aí mesmo que sai, eu acho que, pelo menos um Wrecking Ball tinha que acontecer, se sair com cinco DPS aí, e ganhar, decreta a falência do adversário, né, mas a Isurus saiu com o Reinhardt, pelo menos, e como eu disse, é uma escolha complicada, eles não terão uma segunda chance, espero que eles tenham um planejamento, e uma proposta pra se esconder, utilizando a geografia do próprio mapa, e pra utilizar essa Ana, que aí sim é uma escolha melhor, pra manter essa cura, pra manter essa granada biótica, pra de repente tentar uma luta mais lenta, e ajudar a sua equipe na hora de voltar, de uma maneira mais interessante. Olha que legal, a low key, vendo que é um 3-3 do outro lado de Ana, não vai pro seu 3 DPS ou 4 DPS, vai pra sua sombra, e traz o Zenyatta, e consegue passar até mesmo por cima, do estimulante bem colocado do DDX, caso a órbita do Sport esteja no alvo correto, pelo lado adversário, então a low key opta por algo um pouco mais, conservador e consistente, que eles trazem, legal. Aí Surus na defesa, vai fazendo a rotação pra dentro do hotel, pra não receber o dano principal da low key, que vem avançando, vai se posicionando dentro do ponto, a gente vê o Murice dormindo de novo, já é o segundo cochilante, que o Murice toma ali no DDX, e isso atrapalha demais, o avanço da low key, olha como a low key recua, recebe o dano do Wally, máximo faz bom abate, o bicho tira o fast, o Lico também caiu, o máximo acabou pagando a conta, mas a low key acabou perdendo 3 jogadores, Tonelo, e os 2 sleepers do DDX em cima do Murice atrapalhou demais, olha como o Murice ainda não tem a sua suprema. Não só os dados do soníferos que você viu muito bem, que foram essenciais pra defesa da Surus, mas também uma linda granada biótica, na hora que a low key tava avançando, veja mais uma vez, se não me engano o fast acabou sendo colocado pra dormir, enfim, o DDX é um dos caras mais consistentes, e tá jogando muito bem, tem a bala terrestre agora, esse a bala terrestre aí foi penorento, não pegou ninguém, o estudo de gravidos colocado, ele vem estimulado, o Maximo tá balançando a barreta, apagaram a luz, vai virar a luta, Murice faz o abate, pegou o Kaizaki, pegou a galera, apagou, desligou o disjuntor da Surus Gaming, quando Murice apaga a luz, nem Jesus salva Tonelo, a Surus Gaming simplesmente faleceu, não havia o que a Surus fazer, eles estavam bem posicionados, havia um surto de Graviton Zulu, de ver que eles com certeza iriam ganhar essa briga, se pudessem jogar mais uma bolha, se pudessem jogar mais um tiro flamejante, uma granada biótica, que seja o DDX, mas no Murice chegou muito bem, pulso eletromagnético nas costas da Surus, que estava juntinha, tentando focar o mesmo alvo dentro do surto, conseguiram os abates, agora o Ole aparece muito bem, o Ole também tá incrível nessa série, muitas eliminações, com seus Eniata, tira o Maximo, acaba com a vida do Christ também, o Ole da Copa, que se continuar assim, pode ser o Ole da Alemanha. E olha só, vamos para... Será que vai mesmo? Vamos ver o time que ganhar agora, a Contenders, vai disputar, representar a nossa região, na Alemanha, no Mundial das Contenders, é coisa boa, é coisa boa ver o time saindo daqui, para representar a gente lá fora, a Copa do Mundo já foi sensacional, né Tonelo? E agora poder ter o time da nossa Contenders, jogando lá fora, contra as outras Contenders, mostrando para o mundo, que temos jogadores de qualidade, não é brincadeira, por isso nas costas, olha aquele Meca, arremessado atrás, para tentar pegar o abate, o Avalo Terrestre, pegou! O Avalo Terrestre jogou, o Avalo Terrestre jogou, o Avalo Terrestre para o chão, responde e feche! Mais um Avalo Terrestre, e só tem Avalo de respeito, aqui na Contenders, olha o pulso hetromagnético, com transcendência como resposta, a equipe da Lowkey vem para cima, mas estava todo mundo agarrado, e gravado, olha o Avalo Terrestre de novo, farmou outra vez, mais um Avalo Terrestre, e cateu o Máximo, ele passou direto, o Fast foi atrás dele, o Fast fez o abate em cima do Kaisak, e caiu dois no time da Isurus, mesmo com o Máximo arrelando tudo, fazendo demais o Reinhardt da Isurus, a Lowkey consegue ganhar nessa luta, e a carga chega no segundo ponto. Clássico é clássico, Neves, a Isurus começou no Avalo, acabou não sendo dos melhores, e depois a Lowkey conseguiu pulpar o Máximo para longe, e aí o Avalo Terrestre do Fast pegou praticamente todo mundo, eles tinham transcendência para avançar, eles estavam com total controle da situação, e mesmo assim a Isurus ainda tirou o Avalo ali da cartola, conseguiu permanecer viva por um certo tempo, Desistir já tem seu estimulante de novo, mas a vantagem permanece para Lowkey, é mais um surto, dessa vez não tem nada do lado da Isurus, que não vai querer gastar estimulante, vai tentar salvar alguém no meio do pagode, gastaram, acreditaram, meu Deus não, Isurus! E eles vão para cima, o Máximo recebe, agora o estimulante vem balançando a marreta, Lowkey vai pegando Abates, o Fast que caiu nessa luta, porque recebeu uma granada do DDX, já está voltando para o jogo, o Lico estava com o Mangual ali pegando fogo, conseguiu pegar dois Abates em cima da Isurus Gaming, a carga vem andando, a carga da Lowkey vai chegando para o terceiro ponto, aí Isurus vai se reagrupando, vai sair todo mundo pelo lado esquerdo, Honorato não tem surto de Graviton, sem o abalo terrestre do Fast, olha o pulso chegando, se apagar a luz pode ficar feio, apagou a luz do Muriz, pegou quatro na Isurus, balança marreta, tem o Mega para explodir o abalo terrestre, todo mundo para o chão, Fast! O monstro Fast faz os Abates, a equipe da Isurus vai caindo, um a um, o Lico pega o Abate em cima do bicho, DDX também cai, e a carga da Lowkey chegando no terceiro ponto! As duas últimas lutas da Isurus foram muito caras para a equipe argentina, iniciando naquela que o Máximo gastou o seu abalo terrestre, ok, acreditando como uma forma de resposta ao ataque forte da Lowkey, que vinha com transcendência, e o próprio abalo terrestre inicial do Fast, a gente comentou, o Máximo colocou dois abalos muito rápidos, então, no calor do momento, no calor da batalha, eu acho que foi uma escolha até que assertiva, só que depois o DDX acreditou numa briga, tentando salvar o Máximo com o seu estimulante, não funcionou, já haviam três ou quatro elementos ali, jogadores da Isurus que estavam no chão, e como que você briga depois? Como que você faz uma reviravolta, tendo só uma autodestruição, lutando contra pulso eletromagnético, estando contra um possível surto de gravitons, estando contra uma bola terrestre do Fast, então, a Lowkey soube administrar muito melhor a situação e partiu pra cima com uma força total, pra entregar a carga mesmo, e pra finalizar o que havia começado, eu acho que uma das grandes forças da Lowkey, Neves, é justamente o efeito dominó, o efeito bola de neve, esse snowball que eles criam, eu acho que... Eles sabem aproveitar a vantagem, exato, eles pegam a rédea da situação e eles não soltam essa rédea, é muito difícil você ver a Lowkey displicente, errando coisa boba, até por isso que chamei a atenção no segundo e terceiro ponto, ali de Oasis, porque não parecia a Lowkey que a gente tá acostumado, que pega uma vantagem e não deixa essa vantagem escapar, e agora sim, mesmo com o Máximo jogando bem, mesmo com o Ludwig fazendo o seu trabalho, mesmo com o DDX bem posicionado, conseguindo curar todo mundo, ainda assim a Lowkey foi superior e aproveitou cada momento de Kingsborough a seu favor, e agora falando em Lowkey, saem pra defesa também, com o Earnhardt e a Sombra do Muris, que já raqueou o Jain, e agora a Máximo, vai ter que proteção, queridão? É, o Máximo entrou, não tinha armadura da Brigitta pra poder ajudar ele, mas olha como veio a isso, nos acreditou, conseguem dois abates, tiraram o Lico do combate, tiraram também, o Muris agora caiu, o Fast cobra em cima do Jain, tá muito machucada a Lowkey, vai defendendo o Lúcio, que tomou o cochilante ali no canto do Fast, defendeu bem, segurou o Pizza vivo, o Pizza não caiu, a equipe da Istro se posiciona dentro do ponto, o ponto vai virando, o segundo terço já carregado, a Lowkey tem que entrar e tem que disputar esse ponto, vai virando mais um pouco, tentou o cochilante, não deu, entrou uma bela granada, parou a cura em cima do Fast, o Lico fez bom abate em cima do Maximo, o Beast tá lá em cima, tentando cobrar, Muris tirou o Jain do combate, aí Surus tenta pegar o ponto, a Lowkey vem respondendo, o Beast grudou no Pizza, fez bom abate, a gente vem com o Beast, vai ter que recuar, aí Surus saiu do ponto, a Lowkey conseguiu se defender. E aí eu fico me perguntando, olha só o que o DDX fez, olha o quanto que ele trabalhou nessa briga, agora coloca o estimulante pra cima do Ludwig, mas já era um Ludwig vendido na jogada, porque havia um surto de Grafitons do Honorato, e o DDX acaba cobrando a última conta, mas como tava dizendo, o DDX pode chamar de chá de camomila, ele colocou no mínimo uns 4 pra dormir, jogadores importantes, Pizza Lover, Muris, no final se não me engano até mesmo o Ole, e ainda assim a Lowkey, até baseada nas jogadas que a LFT e a Beast fazia, volta, se defende no hotel, recua muito bem, esse recuo da Lowkey é sempre muito inteligente, porque o time consegue se proteger de maneira eficaz, e não perde a luz, espera todo mundo, pulso, apagou a luz, vem balançando a Marreto Fest, consegue o abate, tirou o máximo, Ludwig também cai, o Honorato tá junto, mais um cochilante aplicado, de novo, dessa vez o Lico que tava dormindo levantou, o Pizza fez bom abate em cima do Kaisak, o Norato aproveitou, pegou o bicho, a Lowkey posicionada na defesa, falta um terço do ponto pra Aestros conseguir pegar, e a Aestros já vem com 5 Supremas prontas pra próxima luta, a Lowkey tem que se preparar pra defender, eu acho que aquele surto de grafos na última briga da Norata, acabou sendo um pouco demais, talvez a Lowkey agora tenha que colar, olha o PESTE, pelas costas, tava esperando no cinema, aí amigo, um grande abraço, e até a próxima, teria dificuldade, a Lowkey se o PESTE não conseguisse fazer a mágica, acreditar na mágica, e emplacar uma linda jogada Harry Potter ali, por trás de absolutamente todo mundo da Aestros, e isso já deu tempo do Honorato ter seu surto, e o Muris também terá pulso eletromagnético, arriscou, a Lowkey arriscou, mas, deu certo, que é a risca no petisca. É isso aí, é assim que utiliza a varinha na mágica do Harry Potter, fecha dando aula, a equipe da Aestros vai passando pela direita, agora vem com seis supremas, o DDX vai para amar dele, e vem com tudo, Aestros Gaming, vem pra brilhar, vem pra jogar tudo ali em cima, dentro do ponto, precisa de um tisto do ponto, estudo de grafos colocado, lá vem o time da Aestros, a esculachada para um lado, a esculachada para o outro, é hora de vir, o Kajzak segurou, ainda não esculachou, o Hark foi para cima do máximo, o pulso eletromagnético pegou três, e o Kajzak conseguiu uma boa esculachada, ninguém morreu ainda, subiu de grafos como resposta, Feste pegou o Jain Ludwig abatido, olha só o que vai fazendo a Lowkey Sport, vai respondendo, Feste joga demais de Hark, que monstro esse garoto jogando com um alemão, e vai se preparando para mais uma jogada Harry Potter, será que a segunda vez também dá certo, será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar, e suros, olha para a direita, e suros, o Jail, o Jail, o poupado, pegou, diga onde você vai, que eu vou varrendo, e ele passou varrendo o torneio, é vitória da Lowkey Sport, aqui em King's Road, levanta o escudo máximo, oh querido, oh, ixi Maria, nossa senhora, não era, Ana, pelo amor de Deus, a Ana teve quase um piripaque aqui, não era para esse a bala pegar, de maneira alguma, a suros viu, todo mundo, é lógico, é o escudo de El Parsa, é o Feste, respeita o Feste, é o Feste, o Feste sabia que ele ia baixar o escudo, eu concordo com você, eu estou querendo acreditar que foi alguma coisa, eu estou querendo acreditar que, nossa, só que a Briguita foi lá, deu uma torta, eu quero, eu não consegui ver na hora, eu não consegui acreditar, eu juro que eu quero acreditar, espero que tenha replay, para eu tirar teima, mas eu vi, na minha visão ali, muito rápida, o Máximo tentou mandar um tiro flamejante, alguma coisa, ou uma investida mesmo, porque o Feste foi bupado, ele foi bupado ali para o ladinho, e aí a situação deu no que deu, o Feste está de brincadeira, vamos fazer uma brincadeira, você está de brincadeira, você está de brincadeira, isso mesmo, isso mesmo, eu concordo, você está de brincadeira mesmo, você está de brincadeira com o Miface, o Miface, por quê? por quê? Ana, Ana, fala para a gente aqui, por quê que o Feste está de brincadeira? Está de brincadeira, vou fazer um rosto aqui, você manda um comentário, está de brincadeira, está de brincadeira, não, eu só tenho isso para falar, mas isso é bom ou ruim, eu não sei agora, você está achando isso bom ou ruim, isso é ruim para o meu coração, eu vou morrer mais cedo, depois dessa, o que está acontecendo, aí em Suros, os jogadores da Suros vão, tem que ir no cardiologista, porque o susto que eles estão tomando aqui, não é brincadeira não, muito bom a Ana fazendo o papel da galera que está assistindo o jogo em casa, porque eu estaria do mesmo jeito, mas o cara está de brincadeira, não é possível, ele tentou duas vezes jogar na Harry Potter, e as duas deram certo, aí não, aí é acabar com o coração do torcedor, não tem jeito, olha aí, essa aí foi a primeira, não foi? Essa é a última já, é a última, vamos ver, meu Deus, fica de... Ah, não, produção, a produção, a produção, a produção, faz o meme, pode fazer, a gente vai para o intervalo, e voltamos com mais dessa série, entre Loki e Suros, não sai daí, e aí,